De acordo com estimativas do Inca, Instituto Nacional do Câncer, mais de 10 mil pessoas a cada grupo de 100 mil habitantes poderiam receber diagnóstico de câncer no Maranhão no ano passado. 1.850 seriam casos de câncer de próstata e pelo menos 840 casos de câncer de mama. A orientação dos especialistas é para que homens e mulheres façam exames preventivos para evitar complicações causadas pelo câncer. E foi em exames de rotina que a jornalista Jaqueline Hewley desconfiou dos resultados e foi em busca de profissionais que confirmaram o diagnóstico de leucemia. Eu percebi, acho que um ano antes, estava tendo uma diferençazinha na hemoglobina, estava um pouquinho baixa. Mas aí eu mostrava para outros especialistas, mas era só uma anemiazinha, passava algum ferro e tal. E resolvi ir no hemato, né? E não sentia nada, não sentia fraqueza, nem dor de cabeça, nem nada, dor em lugar nenhum. Inclusive, no dia que eu soube, eu tinha corrido de manhã na litorânea, acordava às 5h30 da manhã para ir fazer atividade física, normal. E eu soube assim, foi de sopetão. A médica olhou e já veio, e quando ela olhou, já foi o resultado de um exame mais aprofundado, porque eu levei hemograma, aí ela pediu, vamos pedir outros exames específicos. O diretor médico e oncologista do Hospital do Câncer do Maranhão, o médico José Clerton, reforça a importância do diagnóstico precoce para tratar, com sucesso, qualquer tipo de câncer. O diagnóstico de câncer, ele ainda é um diagnóstico bastante estigmatizante, na medida em que o paciente tem toda essa cultura. O que nós queremos fazer é conscientizar a população de que o tratamento precoce, o diagnóstico precoce, eles são fundamentais para que a gente tenha uma resposta positiva e uma chance de cura muito grande. Quando se fala em câncer, isso tem um impacto muito grande. Então, o nosso desafio é, claro, tratar os pacientes com doenças avançadas, incuráveis, mas eu acho que o grande desafio do oncologista é realmente tentar diagnosticar, trazer esse paciente o mais precoce possível para o ambiente hospitalar, para que ele tenha o tratamento adequado, da melhor forma, seja ele cirurgia, seja radioterapia, para que esse tratamento tenha um impacto positivo no sentido de ser curativo. O vice-presidente da Fundação Antônio Dino, instituição que mantém o Hospital Aldenora Belo, e atende pacientes de todo o estado em tratamento de câncer em São Luís, também reconhece a importância de que homens e mulheres façam exames com mais frequência. O câncer quando é diagnosticado precocemente, eleva exponencialmente as chances de tratamentos menos invasivos e da cura. Daí a importância de se procurar um tratamento o mais cedo possível e de ter um acompanhamento na sua saúde, um acompanhamento regular na saúde. Ficar atento aos sinais que o corpo dá, qualquer que seja ele, um cansaço fora de hora, uma tontura, coisas que você pode pensar que é alguma bobagem, mas pode ser que não seja. Então, quanto mais cedo diagnosticar, mais cedo vai tratar e mais cedo vai se curar.